Boa galerinha do meu canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo hoje. Galera, tá notando aí um pouquinho da voz meio trema, um pouquinho gripado. Qual comida que vocês mais gostam de comer, galera? Eu sei que todo mundo, né? Comida não tem diferença, né, filho? Mas eu tenho uma comida, galera. Vou revelar pra vocês aqui agora. A nossa dobradinha, né? Assim, ó. Coloquei um pouquinho de arroz, né? Vou virar aqui que dá um dobradinho, ó. Minha esposa colocou bacon, colocou bucho também, tá? E aqui tem abóbora com quiabo. Bom demais, cara. Esse feijão aqui, galera, já comi uns dois pratos só hoje. Você tá doido, pai? É, bom demais. Olha o tamanho do caroço de feijão aqui, ó. Esse aqui é aquele feijão branco, né, que o pessoal faz dobradinho, coisa e tal. E eu me acabo, filho, quando tem esse prato aqui. Você tá doido? Mas é isso. Vamos bora comer aqui um pouquinho, né? Então, como eu comentei com vocês, garganta um pouquinho meio ruim, cara. Né? Mas vamos tomar nosso remédio aí pra ficar de boa. É esse tempo, maluco, né? E de vez em quando eu pego a garrafa de ar na geladeira. Você vê, né? Esse tempo doido aqui de São Paulo. É assim mesmo. A hora tá quente, a hora tá calor. Mas eu vejo que a minha voz tá um pouquinho meio trem, mano. Aqui, ó. A buchada. Menino! Lingua escrabreza. É sério mesmo. Já quebrei uns dois pratão nesse aqui hoje. Já comi dois pratos cheios. Bom demais, né? Eu ia até gravar. Minha esposa fazendo... Preparando tudo isso aqui, mas... Igual eu falei pra vocês. Não compensa, né? Tipo, a molecada aqui não vira uma benção. Eles fazem muita bagunça e grita. Daqui a pouco eles começam, né? Vou mandar uma baguninha aqui com vocês, ó. Um copinho. E é isso. Primeiramente, eu quero agradecer cada um de vocês que é inscrito no canal. Galera, deixa um like pra não ir nesse vídeo aí. Ativa o sininho pra nova notificação do canal. Acho que foi ontem. Uhum. Eu digo que foi ontem. Põe aqui pra esse prato ficar um pouquinho inclinado, assim. Como vocês vão estar me vendo hoje. Aí, ó. Fica melhor, né? Pegando um pouquinho. Aí, garoto. Que eu fiz... Eu postei um vídeo lá ontem na plataforma. Foi... Fazendo uma sopa. Rapidamente. O vídeo teve um longo alcance. Rápido. Quando eu fui ver os likes lá. Joinha. Só tinha sete joinha. E sem comentário. Comenta o que vocês estão achando, Nilton, comer esse feijão aqui com dobradinha. Uma abóbora com quiabo. Bom demais. Hoje já tivemos uma chuvinha boa aqui, né? Na cidade de Osasco. Uma boa chuva aqui. Depois o tempo de uma estiada. Aí depois caiu água de novo. Deixa Deus trabalhar, né? Isso aqui tinha bastante, tinha... Aquele suanzinho de porco. Minha esposa colocou aqui. É que os meninos já vêm, né? Acabou jantando com nós aqui. E eu falei, vou pegar meu prato e comer lá embaixo. Lá embaixo. Lá na sala. Junto com a minha galera. Junto com o meu pessoal. Caiu uma bobrinha aqui, hein? Vem cá. Aí ficou umas 10 horas. Minha esposa precisava comprar umas terras pra colocar nas plantinhas dela. Daí a gente põe lá no... No atacadão. Já comprei bastante coisa, galera. Mas só tem que ser só no meio da semana, né? Compramos frango caipira. Olha só, gente. Bonito feijão, né? Graudão. Os grãos de feijão vêm graudos. Entendeu? Então. Compramos frango. Feijão andu. Sarapatel. Bom, nós comprei um monte de coisinha. Pra fazer vídeo e pra nós colocar aí na plataforma. Mas tem que ser só no decorrer da semana, né? Como vocês sabem. Quem já me acompanha mais tempo nesse canal aqui, sabe que no meio da semana a gente tem esse transtorno, né? De estar gravando conteúdo, né? De virar molecada faz muita bagunça, gritando. E depois é deselegante. O YouTube nem cabe indicando na plataforma o seu vídeo. Quando você... Tem muito barulho, né? Essa abóbora aqui, ó. Com quiabo. Agora é porque tá quente, né, gente? Ficou muito excelente. Aí, ó. Dobradinha, né? Aliás, bucho. Minha esposa colocou bucho aqui, ó. Olha o feijão quando eu falo pra vocês, ó. Vou comer o feijão branco, né? Bonito, né? Lindo. Aí, onde a gente tava comentando. Ah, minha esposa comprou também uns... Os ingredientes pra fazer um pudim também. Mas, tipo, hoje a gente já nem conta muito com receita no canal, né? Por quê? Daqui a pouco tem um abençoado que liga o som ali na tabacaria. Só comentando, tá? E não tem hora pra desligar, né? Então, é a vida desses jovens também, né? Então, deixa eles curtir. Como eu tô falando, é ruim pra gravar conteúdo, mas quando sobra um tempinho assim, eu gravo também. Graças a Deus, assim, o Senhor vai nos abençoando, né? Como diz a palavra de Deus, né? Nesse mundo tereis aflições, mas eu venci. Então, a luta vem e passa, né, galera? Não, desanime não, né? Hum! Já tô suando aqui, você tá doido? É, essa comida aqui é forte mesmo. Vou botar a câmera aqui no mesmo lugar. Essa comida aqui é bem forte. Então, eu gosto de tá comendo umas comidinhas fortes daqui. Aí, logo mais à noite, manda a minha esposa preparar um... Um chá, um xarope. Um xarope pra mim tomar com alho, mel, cebola. Nós gostamos, né? Gosto loucura, né? E amanhã já amanhece legalzinho. Eu sempre tomo, né, colistina dele. Esse remédio pra gripe, né? Mas esse remédio, esse chá caseiro, xarope caseiro assim pra gripe, a receita da vovó não falha. Mas essa não faz não, filho. E tudo que é ruim é bom, né? Porque... Pra nós, você vai tomar chá? Você vai tomar xarope? Eu acho que é chá mesmo, pra falar. Alho, cebola, mel, agrião. Fazer uma mistureba ali. Mas é bom, cara. Já tô finalizando aqui, gente, ó. Já estamos finalizando aqui a nossa... Nossa janta de hoje. Ainda bem, ó. Tá vendo o silêncio? Isso eu gosto daqui, ó. Eu gosto disso daqui, ó. De silêncio. O filho da minha esposa tá até convidando ela pra ir na... Sei lá, rodinhas de pizza, uma pizzaria, uma churrascaria. Mas como esse tempo de chuva tá um pouco virado... E esse aqui... Já é meu terceiro prato de feijão com dobradinha. Aí eu vou comer o quê, filho? Ah, gestando, né? Não vai caber. Peraí, peraí, peraí. Deixa o próximo final de semana a gente não parou nem já nada. A gente já deixa um... Um pedaço do... Do estango ali reservado, né? Eu tenho seis itens pra esses lugares. De barriga cheia. Vai dar prejuízo só pra você mesmo. Porque o cara, né? Quem tá vendendo vai só agradecer. Porque você não vai dar muito prejuízo por aí. E hoje... Ah, tinha cenoura aqui no meio também, ó. Esqueci de falar pra vocês. Mas agora já era. Já tô na última pasada aqui, ó. Benção de Deus. A gente foi numa churrascaria. Já tem o quê? Já tem uns três anos já, viu? Eu digo assim, a última é... Que ficou marcada na história pra gente. O cara cobrou estacionamento. Na época a gente tinha nem carro. Manobrista, né? O cara cobrou. Eu sei que era cento e... Sessenta reais por pessoa. Também um buffet excelente, entendeu? Era um buffet bem excelente. Tinha comida japonesa. Churrasco. Como é churrascaria, então tudo. Variedade de carne. Mano, maninha. Vários tipos de carne mesmo. Também esse preço, né? Cento e sessenta reais por pessoa. Aí... Aí pesa um pouquinho o gosto, né, Pinho? Mas a gente foi. É bom, gente. Que nem hoje. Minha esposa queria chupar aquela laranja da Bahia. Uma laranja bem grande. Só que é um pouquinho cara. Ela é por quino, né? Agora eu vou levantar a câmera aqui. E eu devo falar com vocês. Ganhar aqui, né? Segurar aqui um pouquinho. A gente tá encerrando esse vídeo já. Aí eu falei pra minha esposa. Leva aí umas três aí. Sei lá. Pelo menos você mata a vontade, né? E assim a gente fez. Beleza? Se você tem vontade de comer alguma coisa, Fih, aproveita. Então é isso, galera. Deus abençoe. Esse foi nosso... Dobradinho de hoje, tá? Feijão. Feijão branco, uma dobradinha. Uma comida excelente. Galera, Deus abençoe a todos. Limpei o prato hoje, ó. Eita, Glória. Deus é bom. Só hoje, terceiro prato. E Deus é bom. Galera, Deus abençoe a todos. Forte abraço. Deixa um like nesse vídeo aí. Tamo junto. Até uma próxima. Que Deus abençoe nosso final de semana. Forte abraço. E... Fui. Fui.